Música Estamos começando uma edição do programa Fora do Eixo e você vai ver um giro pelo universo dos famosos no Fama News Música Vai ver também uma seleção de imagens com alguns dos bolos mais criativos já feitos em referência ao universo dos videogames e dos arquivos do cinema nacional Tempos de Paz Logo, atrevida, feroz, a necessidade humana lhe ensina a crueldade, monstro de seu labirinto Música Bolos inspirados em videogames, infelizmente não dá para sentir o sabor apenas olhando Street Fighter 4 é a mais nova versão do jogo de luta que conquistou uma legião de fãs durante a época dourada das casas de fliperamas Bolo de casamento inspirado em Pac-Man Todos conhecem o famoso Pac-Man Vulgo Come Come Basta comer as bolinhas e escapar dos inimigos Música Este bolo é diferente, Guitar Hero O jogo apresenta um controlador de jogo em forma de guitarras E este é um bolo bastante interessante Ele simula um jogo de Tetris E em cada peça há uma referência a outros jogos Agora, o bolo inspirado no Nintendo Wii Atari Esse com certeza, se você tem mais de 30, já ouviu falar Foi o console dos anos 80 Agora a gente está vendo um bolo, o Cine Star Que é o vilão do jogo arcade que leva o seu nome E para encerrar, um Playstation 3, um Blackberry e uma latinha de Pepsi E falando em Pepsi, não é merchandising não Mas contados dois anos da morte do rei do pop, Michael Jackson Vale a pena rever um dos comerciais estrelados por ele na década de 80 Música 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 A CIDADE NO BRASIL E vamos ao Fama News. A jaqueta de couro vermelho usada por Michael Jackson no videoclipe Thriller foi leiloada por 1 milhão e 800 mil dólares no segundo aniversário da morte do ícone do pop. Eric Clapton volta ao Brasil em outubro para os três shows. Os ingressos para as capitais estarão à venda nas datas estipuladas pelo site www.livepass.com.br. E essa é a primeira passagem do guitarrista pelo Brasil em 10 anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Além de Eric Clapton, a previsão é de que o Phil Jam desembarque no Brasil em setembro. E não se sabe se a banda de Eddie Vedder virá com um show solo ou com uma atração de algum festival. No mesmo mês haverá a edição brasileira do Rock in Rio 2011. O Aerosmith, que esteve por aqui em 2010, também está cotado para voltar em novembro. Música Bom, e agora vamos à dica de cinema. Tô chegando pra falar da nova produção do astro Tom Cruise. Depois de um alarme falso no final de junho por internautas franceses, Tom Cruise tuitou em seu microblog o link para o primeiro e autêntico trailer de Mission Impossible, Ghost Protocol, Quarta Aventura do agente Ethan Hutch, na franquia Missão Impossível. Mesmo sem a sinopse oficial divulgada, é possível produzir algumas pistas ao assistir esse primeiro aperitivo do filme. Depois de um atentado à bomba que destrói Cranley, Hutch e seus novos companheiros, entre eles o comediante inglês Simon Pegg, são levados para Washington, sob suspeita de serem autores do atentado. Fatalmente, eles fugirão e serão acusados de tentar iniciar uma guerra nuclear mundial. O trailer traz, entre outras coisas, sequências que se tornaram marcas registradas da franquia e do personagem de Cruise, como a escalada do prédio mais alto de Dubai. Outro elemento importante é o humor, que parece estar representado na figura do personagem de Simon Pegg. A estreia do filme está prevista para 30 de dezembro no Brasil. Eu fico por aqui. Até a próxima. Cinema Nacional e para essa edição, eu selecionei um trecho do filme Tempos de Paz, lançado em 2009. Tudo se passa em abril de 1945. Os combates já cessavam na Europa, mas o Brasil ainda se encontrava tecnicamente em guerra. O embate entre o interrogador alfandegário e o ex-torturador da polícia política de Vargas e o polonês ex-ator, que viveu os horrores da guerra, mas era suspeito de ser um nazista fugitivo, se desenrola na sala de imigração do porto do Rio de Janeiro. Embelezada por seus ricos enfeites, não passa de flor de plumas. Romalete alado, quando veloz, cortando salões aéreos, recusa piedade a um niño que abandona em paz. Eu, tendo mais instinto, tenho menos liberdade. Nasce uma fera, com uma pele respingada de belas manchas que lembram estrelas. Logo, atrevida, feroz, a necessidade humana lhe ensina a crueldade. Monstro de seu laberinto, eu, tendo mais alma, tenho menos liberdade. Nasce um peixe, a bordo de ovas e lodo, e feito um barco de escamas sobre as ondas, ele gira, gira por toda parte, exibindo a imensa habilidade que lhe dá um coração frio. E eu, tendo mais escolha, tenho menos liberdade. Nasce um riacho, serpente prateada, que entre flores surge, de repente, de repente, entre flores. Se esconde, onde, músico, celebra a piedade das flores, que lhe dão um campo aberto à sua fuga. E eu, tendo mais vida, tenho menos liberdade. E assim, assim, chegando a esta paixão, um vulcão com a ueta... Fora do Eixo acabou por hoje, mas na próxima edição vamos falar, dentre tantos outros assuntos, sobre algumas das maiores descobertas humanas que foram feitas por acidente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho